Música Juiz não pode arbitrar valor de imóvel penhorado com base na regra de experiência, decide terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. O colegiado reformou o acordo no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que em processo executório, fixou o valor de um imóvel penhorado com base na regra de experiência, dispensando a perícia técnica. A execução promovida contra a Associação Universitária Santa Úrsula, dizia respeito a pouco mais de R$ 325 mil em dívidas oriundas de um contrato de fomento mercantil. No curso dessa execução, houve a penhora de imóvel, avaliado em cerca de R$ 101,5 milhões por um perito. A associação recorreu e argumentou que o bem teria sido avaliado pela Justiça Trabalhista em R$ 390 milhões. O TJ do Rio de Janeiro deu parcial provimento ao recurso e fixou o valor do bem em R$ 150 milhões. O desembargador dispensou perícia e fundamentou a decisão no Código de Processo Civil, que autoriza o juiz a se valer das regras da experiência comum para julgar o feito. No STJ, o ministro Moura Ribeiro alertou que, muito embora constituam um conhecimento próprio do juiz, as regras da experiência não se confundem com o conhecimento pessoal que ele tem a respeito de algum fato concreto. O ministro lembrou que os conhecimentos técnicos não universalizados demandam prova específica e, no caso dos autos, não há como afirmar que o valor do bem penhorado, considerando as características dele, constitui matéria de conhecimento público. Desta forma, a terceira turma decidiu que só se autoriza a utilização do conhecimento técnico ou científico do juiz, com dispensa da perícia, quando o fato se fundar em experiência de aceitação geral. Legenda Adriana Zanotto